Na tela do celular, qualquer um pode ter acesso à informação, até para ir a algum lugar que não conhece. Esse administrador diz que utiliza um aplicativo. Principalmente pelo Waze eu cheguei, dá o lugar certinho. A atualização dele é mais rápida, então as ruas, as avenidas, quando tem modificação é bem mais rápida. Isso só é possível com o funcionamento do sistema de georreferenciamento por satélite. Um deles todo mundo conhece, o GPS. O outro é o GLONASS, um sistema que chegou ao país há três anos por meio de parceria entre os governos de Brasil e Rússia. O GLONASS é parecido com o GPS, um sistema americano. Os dois servem para determinar a posição de pessoas, veículos, aeronaves ou uma embarcação no globo terrestre. O acordo entre Brasil e Rússia permitiu a instalação de quatro estações de monitoramento. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco e duas em Brasília, na Universidade Federal. Vários equipamentos vieram da Rússia, como antena, laser de alta intensidade, máquinas e aparelhos de comando. A contribuição que nós estamos fazendo para a sociedade está voltada para as melhorias na qualidade do serviço da aviação civil, dos sistemas de georreferenciamento. As estações são operadas por profissionais da Agência Espacial Brasileira e da Agência da Rússia e servem para desenvolver pesquisas nas universidades. O projeto GLONASS, no Brasil, ainda prevê a instalação de mais estações de monitoramento. Mais duas instalações e aí que seriam localizadas mais na região amazônica do Brasil. O sinal do sistema GLONASS melhora a precisão dos nossos dispositivos de localização. O Brasil começa a desenvolver nessas unidades acadêmicas, nessas universidades, conhecimento aprofundado do que são esses sistemas de navegação. Na Rússia, o presidente Michel Temer avaliou positivamente os resultados obtidos pelas universidades brasileiras na utilização do sistema russo de satélite. Conversei com o presidente Putin sobre a cooperação em outras áreas-chave para o desenvolvimento de nossos países. Nosso objetivo é colocar a parceria com a Rússia também a serviço de nosso progresso científico e tecnológico. Avaliamos também positivamente os resultados obtidos por universidades brasileiras no uso de sistema russo de navegação por satélite, o GLONASS, e nós queremos expandir essa experiência. Avaliamos também os resultados obtidos pelas universidades brasileiras.